domingo 1º de outubro de 2017 fase semifinal do campeonato mineiro de peteca segunda etapa disputado em Uberlândia no Praia Clube e também Master 1000 de peteca em torneio PEC 1000 valendo mil pontos nesta manhã de domingo é sempre uma honra ter todos vocês aqui conosco que nos acompanham e acompanham a TV peteca nos jogos. Estamos vendo aqui uma das semifinais da categoria 30-39 já em fase de 7 points onde temos Léo e Ricardo jogando contra Betinho e Bruno valendo vaga na final da categoria 30-39 é um jogo muito interessante porque Léo e Ricardo comemoraram o ponto ali mas o juiz diz que a teteca acabou no ar ou seja ainda não foi dessa vez o 7 points mas eles têm a vantagem do ataque então nesse momento vai sacar Betinho em 27 iguais. O fato é que Bruno e Betinho perderam ontem para Léozinho e Bruninho equipe que não disputou a primeira etapa do campeonato mineiro e que mesmo sendo campeão dessa etapa não pode ser campeão do torneio a menos que Bruno e Betinho cheguem ao mínimo no menos ao menos em terceiro lugar o que vimos a pouco foi o Bruno colocando uma teteca no chão à direita do Ricardo e com isso a comemoração que eles fizeram a pouco ao fim do tempo e agora a pressão total para Bruno e Betinho que podem, pressão total para Ricardo e Léo que podem agora que eles não conseguem defender os 7 points o Bruno e Ricardo já se enfrentaram inúmeras vezes o Bruno e Ricardo já se enfrentaram inúmeras vezes o Robinho nos momentos, e às vezes no card com o Léo, ou mesmo com outros parceiros, já fez partidas fantásticas, então ali são 4 jogadores que se conhecem muito, e é muito interessante ver pra gente um jogo como esse, temos agora 28 iguais, 29 e 28 no placar, com mais de 7 pontos pra Betinho e Bruni, que defenderam os 4 7 pontos seguidos. Na quadra, aqui ao lado, temos também em andamento uma outra semifinal, da categoria 17 a 29 nesse caso, onde jogam Douglas e Rafael aqui pelo Maxmin, enfrentando Marco Antônio e Gabriel do Praia Clube. Marco Antônio e Gabriel fizeram ontem um jogo muito bom contra o Madruga, em 3 7s, e do outro lado, podemos acompanhar no terceiro boletim, João e Tonho do Caixaras, enfrentando Pimentinha e Formiguinha, ou seja, Gabriel e Alexandre do Clube Naut, nesse momento lá ao fundo, vocês podem ver, eles estão na outra semifinal dessa categoria 17 a 29, João e Tonho, como vocês podem ver ali à esquerda, enfrentando Madruga e Douglas, que estão se levantando agora pra entrar em quadra. Nesse momento, o jogo está 18 a 17, favorável a Madruga, Lucas, está 18 a 17, favorável ao João, que ganhou o primeiro 7. Então, um jogo também bastante acelerado, muito intenso e com placar muito interessante. Aqui do lado, voltando ao jogo de Rafael e Douglas contra Bruno, contra Marco Antônio e Gabriel, desculpa, o jogo segue 6 a 4 a favor do Clube Max Mintz, as meninas que gostam de eles, Douglas e Rafael, que lideram o jogo nesse momento em 1 7 a 0 e vão liderando esse 7 em 6 a 4 em tempo de defesa. Mais ao fundo, temos na primeira quadra, temos na primeira quadra, a direita, Leozinho e Bruninho, enfrentando Gustavo e Isaac, do que é conhecida, do Max Mintz. O primeiro 7 foi vencido por Gustavo e Isaac, que foram vice-campeões da primeira etapa do MIE, nessa categoria 30 a 39, no caso dos atletas em foco agora. E Leozinho e Bruninho, fizeram um jogo muito bom contra Betinho e Bruno ontem, inclusive ganharam deles, em 2 7 a 1. Vão nesse momento perdendo o jogo em 1 7 a 1, que vocês acabaram de ver, após um belo ataque aí da equipe do Max Mintz, que passa à frente agora no placar, liderando em 6 a 5. Quatro jogos muito interessantes acontecendo aqui para vocês em simultâneo. E voltemos aqui ao jogo de Ricardo e Léo contra Betinho e Bruno, que nesse momento eles vão a 32 iguais no placar, com Ricardo e Léo lutando ali para poder fazer um pontinho e terem vantagem de 7 pontos. Não foi dessa vez, vai sacar agora Betinho e Bruninho, com 33 a 32 no placar, podendo pinchar o jogo com mais um dos inúmeros hit points que eles já tiveram nessa partida. O cenário é interessante porque caso Isaac e Gustavo vençam Leozinho e Bruninho, eles terão vaga garantida no final e poderão repetir a final da primeira etapa que ocorreu em 7 ladeuvas há pouco tempo no Clube Norte, enfrentando Betinho e Bruno, ou poderão, caso quem ganha do outro lado seja o Ricardo e Léo, repetirem o jogo na fase classificatória de grupos, onde Léo e Ricardo venceram, Isaac e Gustavo. Jogo inédito nesse cruzamento que não vimos até agora. O que poderia ocorrer seria uma virada de situação caso Leozinho e Bruninho vençam Gustavo e Isaac e também caso Ricardo e Léo vençam Bruno e Betinho. Nesse caso teríamos no final que ainda não vimos um jogo desses e poderia até mesmo reverter a situação e dar a vitória das duas etapas do campeonato mineiro para Betinho e Léo, desculpa, para Léo e Ricardo, caso eles vençam Betinho e Bruno e também vençam a equipe que tiverem na final. Digamos que seja Leozinho e Bruninho, caso o Ricardo e o Léo consiga essa vitória eles seriam campeões mineiros nas duas etapas, uma vez que Betinho e Bruno venceram a primeira etapa e nesse caso ficariam com o terceiro ou quarto lugar aqui caso percam esse jogo. Então realmente esses quatro jogos nos mostra um cenário muito interessante, são jogos do campeonato primeiro, segunda etapa e daqui a pouquinho teremos também a semifinal do adulto feminino, onde iremos acompanhar o jogo de Giovanna e Bruna desculpa, iremos acompanhar o jogo de Clarice e Scarlett do Maxmin contra Luar e Bianca e também em simultâneo o jogo do Dimile e Juliene contra Anaísa e Luciano, equipes do Praia Clube. Então realmente temos aí grandes emoções ao longo do dia com belos jogos ocorrendo em todas as quadras. O jogo mais tenso no momento realmente é o que vemos ao fundo de Betinho e Bruno contra o Ricardo e o Léo. O jogo já passa de 35 pontos, vão fazer agora mais um saque. Ricardo e o Léo vão sacar agora em 36 iguais, realmente placar bastante extenso. O recorde que tivemos até agora aqui no Campeonato Mineiro e MasterMill foi de 27, um placar de 39 a 37. Vemos agora o Léo conseguiu um belo ponto em cima do Betinho com uma espirrada ali pra fora e agora Ricardo e o Léo voltam a ter o set point em mãos contra Betinho e Bruno. Realmente jogo bastante tenso entre eles e qualquer falha nesse momento pode ser crucial. Léo tenta a matalha na rede, fica na fita, com isso vai sacar Betinho em 37 iguais. Realmente esse jogo parece que vai bater o recorde do que vimos até agora nesses dois campeonatos que foi 37, 39 a 37. jogada estranha ali, ouvimos muitos apitos em simultâneo, mas Ricardo e o Léo chegaram rápido contra pingando a pingada do Bruno que acabou não tendo mais tempo de finalizar a jogada. 38 a 37 para Ricardo e o Léo. Realmente jogo de alta intensidade nesse momento, como eu já tinha comentado antes, é muito comum quando o jogo passa dos 30 pontos, as equipes tentarem resolver na base da força são jogadas que não são necessariamente a característica normal delas. E estamos vendo aí o Betinho tentando fazer uma força de ataque com batidas, vimos o Léo já por duas vezes tentando bater. Realmente é muito comum a técnica fugir e dar lugar à ansiedade no sentido de tentar fechar logo o jogo. Saca mais uma vez o Léo, agora em 39 a 38. Se não me engano é esse mesmo com a cara. Veja só isso. Aparentemente, vamos mesmo bater o recorde do que tivemos até agora. Mais uma vez, Betinho sacando agora em 39 iguais, em busca de fazer o pontinho e ter o set point em mãos. E do outro lado temos belos ataques de Bruno agora. Consegue que o Léo e o Ricardo acabem jogando para fora. O começo em 40 a 39, o set point é de Betinho e Bruno novamente. Jogo muitíssimo equilibrado, com equipes que se conhecem muito, se estudando muito e fazendo o possível. O que é o que ele faz? Bruno consegue agora numa bela finca, pegando o peteco à frente da rede, dar uma bela matada ao fundo do Ricardo, em modo pavão. E com isso ele faz 41, 42 a 40, se não me engano, e encerra o jogo no primeiro set. Belíssima partida, muito tensa, vejamos como vai ser o desenho do segundo set. No primeiro que vimos foi um equilíbrio intenso. Voltando ao fundo, temos um jogo muito interessante também, onde temos um segundo set em 27 iguais, de Madruga e Douglas contra João e Põe. Madruga e Douglas têm a desvantagem de ter que fazer o ponto no ataque, uma vez que o set point pertence a João e Douglas, que vão sacar agora em 28 a 27, tendo vencido o primeiro set. Ou seja, eles podem ir para a final, e se isso acontecer, e ganharem o jogo, também podem reverter o resultado da primeira etapa, porque na primeira etapa eles foram vice-campeões na categoria 17 a 29, perdendo a final exatamente para Douglas e Madruga. Madruga, que é um atleta de uma categoria de cima, mas desceu para poder enfrentar a garotada aí na 17 a 29, em Sete Lagos, praticamente estava sobrando, e aqui ontem vimos ele jogar contra a equipe do Praia, composta por Marco Antônio e Gabriel, num jogo de três setes com muito equilíbrio, e agora vemos ali João e Tonho, que se superaram ontem vencendo um jogo com uma batalha épica contra Pimentinho e Formiguinha, do Naut. No jogo tivemos ali um placar de 28 a 27, favorável a João e Tonho, e sete também de João e Tonho, ou seja, Madruga e Douglas podem dar adeus à competição, perdendo por dois setes a zero, e também perderem um posto de campeão mineiro e consequentemente a vaga para o Campeonato Brasileiro, que seria de João e Tonho nesse caso. Os demais jogos de Isaac e Gustavo contra Leozinho e Bruninho, seguem também em alta intensidade, nesse momento favorável, e acabamos de ver ali, como vocês podem ver agora, comemorando muito a equipe do Caixares, que vencem dois setes a zero por 29 a 27, Madruga e Douglas, e com isso começam a colocar a mão no título de campeão dessa etapa, e poderão ser campeões das duas etapas e garantirem a vaga para o brasileiro. Os adversários deles serão exatamente os garotos que estão aqui agora, o Campeonato, o Campeonato, o Campeonato, o Campeonato e o Campeonato, o Campeonato, o Campeonato, o Campeonato e 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 o Campeonato, em 14 a 16, tendo perdido o primeiro sete. Então, a seguir essa situação, a equipe do Maxminho venceria o jogo, e seria Douglas e Rafael, representantes do Maxminho, os responsáveis por enfrentarem Tonho e João, que venceram muito bem em 2x7 a 0, Douglas e Madruga. Madruga é um jogador veterano, super vencedor, que está aí no quadro subido ao pódio desde o 97, em copos como Kaiser, Chevrolet e Itaú. Sem dúvida, um dos veteranos mais vencedores do nosso esporte, aqui na região do Triângulo Mineiro. Desceu de categoria para enfrentar a garotada, mas a sua equipe não conseguiu repetir a performance avassaladora que apresentou os sete lagunas. Pausa no jogo aqui nesse momento e vamos ao foco ali no jogo da outra semifinal, da categoria 30-39, onde nesse momento se enfrentam o Isaac e o Gustavo do Maxminho, jogadores do Montes Claros, o Isaac, atleta conhecido aqui das lintes da TV Peteca, e também o Leozinho e o Bruninho do outro lado. O Leozinho também é atleta super conhecido aí da classe A, que fez aí grandes jogos ao lado de Fernando Espinho, Marco Tullo, Gustavo Barão. Agora com o novo parceiro ali, o Bruninho, jogando na categoria 30-39, nesse momento vai liderando o jogo em 16-13, mas perdeu o primeiro sete. Então, iremos a lei agora o Gustavo 5-14-16. E daqui a pouquinho iremos também dar atenção aos jogos do feminino. Já entra em quadra para aquecimento, como vocês podem ver ao fundo. Scarlett e Clarice que irão enfrentar Luara e Bianca ao fundo. Daqui a pouquinho iremos dar uma atenção nesse jogo, que é na semifinal. E mais ao fundo, na outra quadra dos jogos femininos, vemos as duas equipes do Praia que irão se enfrentar na segunda semifinal pelo adulto feminino. Os vencedores serão os finalistas e vejamos como isso se desenvolve. O jogo de Betinho e Bruno já se encontra no segundo sete contra Ricardo e Léo. Ricardo e Léo vão abrindo 2-0 nesse momento. Aqui no jogo, pela categoria 17-29, temos 16-18, a equipe do Maximin continuando a liderança, defendendo agora em 18-16, tendo vencido o primeiro sete. Mais ao fundo, na segunda semifinal, da 30-39, temos Leozinho e o Bruninho contra o Isaac e o Gustavo. Nesse momento, o placar nos mostra 18 iguais, tendo a equipe do Maximin vencido o primeiro sete. O Isaac e o Gustavo defendendo nesse momento. O Bruninho tenta ali o fundo de quadra e fica, manda para fora. e uma pequena correção no placar ali, na verdade, temos um 17-19, favorável à equipe do Leozinho. Como podemos ver ali, nas platinhas do Juiz Jarvis. Nesse momento, o Leozinho e o Bruninho vão sacar em 20-17. eles que precisam vencer esse segundo sete para levarem o jogo para o Tybrake, se quiserem disputar a final. O Leozinho tentou uma pingada ali agora, que ficou na fita. Vamos! O Jair do Zapito, a fim de tempo, após belas jogadas de pingada de Gustavo. Muita velocidade de reação por parte de Leozinho, que praticamente se atirou no chão ali de joelhos e conseguiu levantar. E com isso, Leozinho e Bruninho têm 21-18 no placar. Aqui do lado, no placar mais avançado, temos Douglas e Rafael pelo Maxmin, enfrentando Marco, Antônio e Gabriel. Nesse momento, 22-19, favorável para a equipe do Maxmin. Vamos acompanhar esse jogo. Garotado do 17-29, principalmente do Praia. Meninos ainda bem jovens, comparado ao Rafael e Douglas, que provavelmente já se encontram nos seus 20 e tantos. A equipe do Praia aqui, pelo contrário, estão nos seus, talvez, 20 e pouquinhos, e nem isso. Mas, garotos já com alguma experiência, muito valentes, como mostrando a força do jogo aqui do Praia. Olha o jogo. Deixa eu acabar esse set aqui, o Paz. Deixa eu acabar esse set. Não, não chava já, não chava lá mesmo. Pessoal, vamos suspender por um pouquinho aqui a transmissão, só para que possa dar uma atenção aqui ao Lucas, já já voltamos. Continuamos aqui com as transmissões, desse boletim para vocês. Nesse momento, resultado muito interessante aqui, onde a equipe do Praia tem 28 a 27, já em momento de set point, e a equipe do Maxmin vai sacar agora em 28 iguais, buscando vencer o jogo nessa que é a segunda semifinal da categoria 17 a 29. O vencedor aqui, como vocês já sabem, vai enfrentar João e Tonho do Caixaras. Então, 28 iguais, Maxmin agora com a desvantagem, precisando fazer o campo para levar o jogo para o match point. Não ocorre, e agora eles vão ter aí a equipe do Praia, composta por Marco Antônio e Gabriel, sacando em 29 a 28, para levar o jogo para o segundo set. Belo ataque agora da equipe do Praia. E acusou, acusou invasão. Vocês podem ver pela câmera, vocês podem ver pela câmera que aparentemente o juiz marcou certo sim, mas foi muito rápido e os atletas e o próprio juiz poderão ver o vídeo depois e acompanharem a imagem. Infelizmente, como vocês sabem, eles não têm o recurso da câmera e a câmera atualmente não serve como base para mostrar isso. No jogo, ao fundo, de Isaac e Gustavo contra Leozinho e Branninho, temos um a um em set e eles estão se preparando para começar o segundo set. Ali é o centro, já chamado para o Master Mil. Temos Breno e Celton se preparando para enfrentarem Lucas e Cabide, Lucas que precisou da minha ajuda aqui para fazer uma massagem na perna dele. Está ali com algumas dores na panturrilha esquerda e isso realmente pode ser um grande problema para ele no jogo. Ao fundo, Luara e Bianca jogando pelo CBH enfrentam nesse momento Clarice e Scarlett do Max Min e aqui mais à esquerda ao fundo temos Ludmille e Julienne enfrentando Anaís e Luciana pela outra semifinal do Feminino. Há um placar bem dilatado ali de 22 a 12 para a equipe do Praia que está à esquerda e daqui a pouquinho daremos atenção nesse jogo mais de perto ali para vocês poderem acompanhar. Ainda pela primeira semifinal da categoria 30 a 39 nesse momento Ricardo e Léo defendem Bruno e Detin que sacaram em 15 a 17. Bruno batendo tudo que pode Léo defendendo muito bem vai nesse momento liderando em 18 a 15 a partida tendo perdido o primeiro set. São jogadores bastante experientes que participam também dos jogos da classe A estão acostumados a enfrentarem atacantes do nível do Bruno e jogam na mesma quadra que o Betinho então realmente é um jogo de atletas muito conhecidos e podemos ver aí pelo recorde de pontos no primeiro set em 41 42 a 40 que é sempre um jogo muito difícil. Belas defesas belos ataques e um jogo de atletas que se conhecem muito bem. Aqui no jogo que vai ao segundo set entre o Maximilio e o Praia pela segunda semifinal da categoria 17 a 29. Eles acabam de fazer o sorteio para o tiebreak e queremos aí mais um jogo empolgante. Lucas já iniciou seu aquecimento lá ao fundo parece que está conseguindo se mover bem. Ontem ele teve sérios problemas e teve que desistir da partida e deu a ele vaga daria a ele vaga para enfrentar Gustavo e Bin que se cadastraram e que se classificaram como segundos ou Breno e Celton que se classificaram como primeiros. Eles perderam o primeiro sete Gabriel e Lucas perderam o primeiro sete no segundo sete estavam liderando o jogo em 23-20 e precisaram interromper a partida porque o Lucas não teve condições físicas de continuar quase as dores que ele sentia na panturrilha esquerda. Ali ao fundo um tiebreak tenso valendo vaga na segunda semifinal da categoria 30-39 o Leozinho e o Bruninho vão sacar agora em três iguais. é sempre complicado e existe uma certa lenda nessa história de que jogar aqui no praia geralmente é mais complicado que os atletas que vêm de fora porque todos os juízes na grande maioria das vezes são do próprio praia ou daqui da região que conhecem os atletas da região e de alguma forma existe uma lenda onde eu acredito que isso poderia interferenciar fazer alguma interferência no resultado dos jogos quando há dúvidas de que os juízes são sempre favoráveis à equipe do praia. Eu como árbitro também oficial da fronte entendo que o árbitro é o árbitro que ele tenta ser justo e imparcial todo o tempo e claro sempre que alguém leva um ponto numa situação em que ele não concorda há muita reclamação e geralmente encontrar um culpado como sabemos bem em todos os esportes é fácil apontar o juiz como sendo o primeiro de todos é como nos filmes de investigação apontar o mordomo como culpado ou mesmo nas novelas que levam situações policiales mas o fato é que agora com as lentes da ver a porta vai para ficarmos bem atentos a isso e tentarmos entender se há realmente alguma imparcialidade por parte dos juízes sinceramente eu não creio prefiro acreditar que todo o arco segue sim o princípio da ética da lealdade da imparcialidade e tenta ser o mais justo possível diante de que seus olhos e instrumentos permitam é muito fácil para o atleta como vimos há pouco o Rafael indignado aqui no ponto que deu a ele a derrota no segundo sete dizer para o juiz que não invadiu mas eu não voltei o vídeo para ver isso mas podemos ver claramente que houve sim uma proximidade bem grande do pé do Rafael da linha e nesse átimo ali de tempo em que o juiz precisa julgar sem ter nenhum instrumento como câmeras ou coisa assim é o olho dele ele tem que tentar ser o mais justo possível então fica aí o meu defesa os árbitros acreditando que eles são sim justos e parciais enquanto eu ser o máximo leais todo o tempo jogo de Bruninho e Leozinho contra Isaac e Gustavo nesse momento Isaac e Gustavo sacando em 6 a 4 pelo tiebreak já numa fase bem decisiva da partida um jogo bem acelerado ao passo que a outra semifinal entre Ricardo e Léo Bruno e Betinho segue no jogo bastante truncado com todo o potencial de ataque do Bruno mas com muita precisão por parte de Ricardo e Léo na defesa e com isso os ataques tendem a chegar sempre próximo dos 20 segundos de ambos os lados e aí vemos um jogo que ainda está no seu segundo set em 18 a 16 favorável a Léo e Ricardo ao passo que na outra semifinal eles estão no tiebreak e nesse momento Gustavo saca em 7 a 5 ali os pontos estão saindo muito mais rápido e as jogadas são muito mais aceleradas acredito eu que seja talvez a primeira vez que aquelas equipes se enfrentem nessas formações talvez Leozinho e Isaac já tenham se encontrado aí pelos campeonatos da vida mas Bruninho e Gustavo certamente é a primeira vez Leozinho levanta a mão mas tem nítido que o pé galabrão mexeu lá ao fundo e alguma coisa ocorreu talvez fim do tempo e é isso fim do tempo não houve conclusão da peteca atingir o chão antes dos 20 segundos então 6 a 7 para Leozinho Gustavo faz agora uma defesa improvável de extrema habilidade mas pelo suspiro que ele dá ali ele acha que contou mesmo foi com a sorte e acaba pedindo um tempo ali na verdade conquistam o tempo pela virada de 7 em 8 a 6 pela virada de 4 aqui do lado já em tie-break a equipe do Praia segue liderando em 4 a 3 e saque agora o Maxmin tentando reverter a desvantagem em 3 a 4 os jogos femininos já estão muito mais acelerados que os masculinos já estão ambos em seus segundos 7 e já já iremos para lá para dar uma atenção a isso vamos acompanhar mais um pouco aqui o jogo de Marco Antônio e Gabriel contra Rafael e Douglas estamos atentos aos demais jogos que estão ocorrendo aqui nesse momento podemos ver que no jogo feminino a equipe do CBH venceu o primeiro set o jogo em casa aqui por parte das meninas do Praia também já está em seu segundo set mas como não conheço claramente as meninas para dizer exatamente quem é quem e posso dizer que a primeira equipe venceu com larga vantagem de pontos no placar e agora também já segue liderando com uma vantagem relativa de 9 a 5 no placar aqui no Praia aqui no jogo da 17 a 29 os garotos do Praia abrem 7 a 4 no tiebreak e por incrível que pareça o Max Min que teve aí os seus match points no segundo set certamente agora estão aumentando muito notam que o próprio Rafael ficou ali em dúvida se tinha sido dois toques ou não o Marco Antônio disse claramente ali para o atleta do Praia que não foi mas o próprio Rafael ficou em dúvida e com isso não deu sequência na peteca deixando a batida para a esquerda do Douglas que acabou falhando com isso Praia abre 8 a 4 e é a equipe que vai enfrentar o Caissaras na final se continuar desse jeito a competição podemos ver ali infelizmente a câmera não pegou com precisão mas Bruno deu uma cravada de cima da rede agora buscando petróleo na quadra de Ricardo Léo nesse momento Betinho e Bruno vão sacar em 17 a 18 esperem para secar a quadra onde Léo havia se atirado na defesa e é um jogo tenso e as equipes aproveitam cada segundo para poderem ter o seu descanso ali mais ao fundo é interessante acompanharmos como segue ali a primeira semifinal do Master 1000 dos jogadores da classe A nesse momento o Lucas saca em 6 iguais contra Celton e Breno Lucas que está com problema na perna esquerda e ali temos 4 jogadores em quadra que se conhecem muito bem ponto agora da equipe de Cabide e Lucas que vão sacar em 7 a 6 de volta ao jogo aqui dos meninos da 17 a 29 Maxmin contra a Praia Maxmin sacando em 5 a 8 nesse momento praia vai sacar agora em 9 a 5 com 4 pontos de vantagem e lá do outro lado na segunda semifinal da 30 a 39 temos Gustavo e Isaac com 10 a 7 no tiebreak pra cima de Leozinho e Bruninho outra semifinal muito interessante também que já segue no ritmo bem acelerado Bruninho saca agora em 8 a 10 sabemos que no 7 curto de apenas 15 pontos 3 pontos de vantagem em tempo de ataque é muito significativo uma possível vitória uma possível vitória o Isaac agora tenta vir na pingada porque fica na fita e com isso vai sacar Bruninho e Leozinho em 9 a 11 aqui do lado a garotada que faz a segunda semifinal de 17 a 29 tem agora o Maxmin sacando em 7 a 10 com menos significativa desvantagem para um tiebreak o Rafael vai a rede ali consegue fazer um ponto agora na esquerda do garoto ali do praia que pede tempo temos então 8 a 10 nesse placar voltando ao jogo de Betinho e Bruno contra Ricardo e Léo nesse momento segue a 20 iguais notem que Bruno e Betinho conseguiam reverter a desvantagem de 2 pontos que eles tinham e o jogo nesse momento está em 20 iguais com o saque de Ricardo e Léo Ricardo vira uma peteca na fita comemora muito ali o ponto era realmente uma peteca indefensável para Betinho e Bruno saca agora o Léo buscando Bruno em quadro tenta uma pingada e que não passa e com isso Betinho vai sacar em 21 iguais vamos acompanhar também esse jogo segue ainda no segundo set tendo Betinho e Bruno vencido o primeiro set às vezes interrompe o jogo ali para tirar uma peteca de quadro Betinho e Bruno vão sacar tendo aí poucos segundos para tentarem fazer o ponto em 21 iguais saca Betinho Léo defende ao fundo do Bruno que havia antecipado para a batida dado o curto tempo e com isso 22-21 vai sacar Léo os demais jogos seguem de um final muito próximo para o tiebreak a 17-29 Praia segue liderando em 11 a 8 na 30-39 na outra semifinal Gustavo e Isaac seguem liderando em 13 a 10 o jogo segue tenso entre Betinho e Bruno Ricardo e Léo já temos uma equipe liderando por 15 a 8 como vocês podem ver ao fundo aí na quadra em paralelo e jogo entre Bianca Luara Clarissa e Scarlett segue com uma vantagem de 12 a 7 para Luara e Bianca então logo acabe uma dessas semifinais aqui dos garotos de 17 a 29 iremos dar atenção ao jogo feminino jogo de Betinho e Bruno contra Ricardo Leal está em 23 iguais nesse momento e ali muita experiência em jogo pede o tempo gastam todo o tempo possível jogo parado novamente bom ataque do Rafael Eduardo Matosmin aqui a toca acabando no ar equipe do Maxmini reclamando muito do tempo de ataque com o juiz vai sacar agora o Maxmini em 11 a 13 lá do outro lado Isaac e Gustavo estão na final acabaram de vencer Leozinho e Bruninho por 15 a 10 realmente belíssimo placar e surpreendente o resultado da Gustavo e Isaac então já sabemos que o primeiro finalista da categoria 17 a 29 é Gustavo e Isaac pelo Maxmini pedido de tempo tem 14 a 11 quando voltar o jogo em torno para enterrar nós com esse punch o jogo entre Ricardo e Léo Betinho e Bruninho que segue agora com o gozanete próximo do final Betinho sacou agora em 24 iguais e esse é um jogo de altíssima intensidade nesse momento Betinho e Ricardo já se conhecem muito se olham ali pela quadra e Léo saca em 25 24 realmente decisivos aí dos jogos batido do Ricardo agora que toca a fita ele não defende e vai sacar agora em 25 iguais aqui do lado Praia versus Maxmini 17 a 29 equipe do Praia atacando em 14 a 11 e se quiserem pode ceder eles a vitória acaba o tempo com isso só resta o Maxmini agora fazer o ponto Betinho e Bruninho pedem para enxugar a quadra estão ambos muito suados nesse momento e pela experiência do jogo que tem ali ao centro vemos as primeiras finalistas do feminino se cumprimentando infelizmente não tivemos tempo para ir lá ver o jogo o placar foi muito dilatado e mais de 10 pontos de diferença também nesse segundo set e saberemos logo logo o nome dos vencedores ao passo que na outra semifinal o jogo entre Luari e Bianca também traz aí alguma vantagem de pontos mas tem um equilíbrio maior Luari e Bianca contra Clarissa e Scarlett segue Ricardo e Léo pelo segundo set do jogo sacando em 26 a 25 Ricardo novamente bate a peteca toca a fita mas Bruno consegue defender Léo tenta uma jogada que não passa e Betinho e Bruno vem sacar agora em 26 e 10 comemoração aqui por parte da equipe do Praia um resultado já previsto na proximidade desse final do lado de lá na 30 a 39 deu o Maxmin e do lado de cá na 17 a 29 deu o Praia que vence o jogo cumprimentam os seus adversários e Douglas e Rafael só podem agora lamentar essa derrota e ficarem aí com a quarta posição posição de semifinalista na segunda etapa do Campeonato Mineiro que é sem dúvida um resultado muito importante o jogo entre Ricardo e Léo segue bastante arrastado com as equipes truncando bastante o jogo pedindo todos os tempos possíveis temos visto muito mais pausas naquele jogo do que o jogo de fato e é nítido que quando chegarem o terceiro set caso haja que cansasse de Betinho e Brunho e o Bruno e o Ricardo e o Leão será significativo para quem for enfrentar o estado e o exato e já se sentando ou descansando nesse momento e se reidratando é importante destacar a presença do Max Min tivemos muitos atletas de uniforme verde aqui e eles foram tem sido bastante vitoriosos nessa escalada aqui na segunda etapa do Campeonato Mineiro parabéns aí para toda a delegação daqui a pouquinho continuamos com a segunda parte desse boletim dos jogos da manhã segue Ricardo e Léo no ataque Léo joga muito para fora ali e agora vamos ter Betinho e Bruno mais uma vez buscando a igualdade no jogo sacando em 27 iguais para tentarem vencer o jogo em 2x7 a 0 interessante que tudo pode acontecer nesse campeonato caso Ricardo e Léo vençam esse jogo realmente tem até que jogada para fora agora vitória de Ricardo e Léo no set e vamos para o tie-break desse jogão aqui vamos buscar na proximidade da quadra agora para mostrar o jogo feminino iremos se posicionar lá do lado de Bianca e Luara para que vocês possam acompanhar a sequência dos jogos enquanto isso vemos que também o jogo de Lucas e Cabide contra Celton e Bruno está parado nesse momento em 19-16 favorável a Lucas e Cabide por favor permanecer dando sequência ao jogo estamos bem próximo aqui agora de Luara e Bianca que jogam pelo CBH enfrentando Clarissa e Scarlett nesse momento o placar está favorável em 22-19 para equipe do CBH o equipe do Maximin acaba de fazer um ponto agora e leva o jogo a 21-22 o primeiro set foi vencido por Luara e Bianca belo jogo de defesa e ataque das meninas estando em altíssimo nível de defesa e ataque conclusão de defesa por parte da equipe do CBH que vai ter agora 23 a 21 temos grande trânsito de pessoas passando a frente anterior a equipe do CBH sacou em 23-22 buscando a vantagem no jogo sacando agora o Luara em 23-22 as meninas do Maximin Clarice Scarlett já com alguma experiência de campeonato de estipo e de pressão Clarice que foi parceira da Luara na segunda etapa da Liga Triangulina poucos vezes atrás em patrocínio hoje aqui é adversária da Luara Luara que jogou com a mãe dela Regina que empresta a camisa para Bianca nesse momento ganhou a primeira etapa desse adulto feminino disputado em Sete Lagos e por incrível que pareça o juiz que mostrava um placar em 23 iguais na verdade parece que não estava acompanhando o placar dessa forma porque estava 23 iguais mas na verdade 24 está faltando uma placa lá ok ok foi informado aqui pelo juiz que o placar realmente está faltando a placa de 25 e na verdade era 24 a 23 por isso por isso por isso a comemoração tem um placar estranho no final da pedra mas a vitória de Luara e Bianca se posicionam aqui as meninas que irão disputar a final feminina do que seria a categoria infantil do adulto temos Giovanna e Bruna como equipe PTC1 ao fundo e aqui do nosso lado em primeiro plano Gabriela e Vanessa pela equipe PTC2 estão ali de fase de aquecimento daqui a pouquinho irão iniciar a partida o jogo de Betinho e Bruno contra Ricardo e Léo está nesse momento em 1x1 pelo tiebreak jogo bastante tenso entre eles vai sacar agora Ricardo as outras semifinais que começaram no mesmo horário todas já foram encerradas e aqui o jogo ainda está em 1x1 no terceiro set realmente muita intensidade na partida e muita tensão já vemos o Isaac ali posicionado simplesmente relaxando esperando o vencedor desse jogo para poder fazer a grande final da 30-39 que pode trazer resultados muito interessantes está tudo em aberto nesse momento se Isaac e Gustavo vencerem seja lá para quem for que vencer esse jogo aqui na final eles serão campeões mineiros das duas etapas porque chegaram esse jogo no anterior e sendo campeão dessa por ter uma pontuação maior se tornam campeões se Ricardo e Léo vencerem Betinho e Bruno e também vencerem o final também podem ser campeão mineiro e conquistar a vaga para o brasileiro porque seriam campeão das duas etapas mas se Betinho e Bruno vencerem esse jogo terão ainda que ganhar de Isaac e Gustavo porque Isaac e Gustavo ficam em segundo na primeira etapa e eles em primeiro e uma invenção de resultados caso eles fiquem em segundo e Isaac em primeiro pode dar a vitória para Isaac e Gustavo na vaga do campeonato brasileiro Bruno fica na fita ali numa tentativa de ataque e já temos outros grandes jogos em andamento e atletas se posicionando as meninas aqui do infantil feminino capitaneadas ali pela Rafaela no centro da quadra recebem ali as instruções é muito interessante porque representam o mesmo clube e vão ao lado fazer um duelo entre elas a galerinha toda se preparando aqui daqui a pouquinho teremos também o final adulto feminino e enquanto isso temos o jogo entre Lucas e Cabide Celta e Bruno aparentemente chegando a 1x1 e 7 ou vitória no primeiro set vejamos como o juiz acerta as pontinhas ali para podermos informar a vocês outro grande jogo do dia que é a segunda semifinal do Master Mil com atletas já posicionados jogando nesse momento é Gustavo e Bin de Franca jogando hoje com camisas azuis enfrentando Gustavo Baroni e Fernando Espina aqui do pré-clube pela final feminina da categoria infantil mas é talvez melhor dizermos sub-adulto temos Giovanna e Bruno aqui na primeira quadra enfrentando Gabriela e Vanessa logo à frente e nesse momento está 3x1 para Gabriela e Vanessa o Atlético se conhece muito está sempre jogando juntos mas nesse momento a equipe PTC1 PTC2 Gabriela e Vanessa conseguiram o melhor resultado e estão com 4x1 no placar nesse momento mais um ponto agora explorando a esquerda aqui da atleta e com isso chegam a 5x1 os atletas que vemos à frente Gabriela e Vanessa aparentam um corte físico e uma idade talvez um pouco superior à de Giovanna e Bruno isso talvez possa ser um diferencial para elas aqui no jogo defesa firme agora na parte da equipe PTC2 que está defendendo nesse momento é sempre muito concentrado numa mesma atleta tanto em tempo de ataque quanto defesa sempre buscando essa outra atleta aqui à minha esquerda uma defesa muito consciente jogando para o alto e tirando as possibilidades de ataque eu vou tomar essa aqui alguma indignação agora outra aqui de calma e 6x2 no placar agora temos 3x6 vai sacar Bruno 3x6 vai para fora com isso a equipe PTC2 tem esse momento 7x3 no placar o placar tem para seguir os chingamentos fizeram esquerda e direita tentando levantar bastante são aí o futuro do PTC no feminino isso mostra também a força do PTC nesse momento que basicamente lidera a categoria colocando duas equipes na final infantil feminino que é que que era que é que é que que Houve oração de jogadas, com pingados, com patinas de ataque, com batidas, os campos mostram aí alguma irritação, um belo jogo até agora. Um belo ponto de pingada da equipe do PC2, que abre 10 a 6 de vantagem no placar. Mais um belo ponto de pingada, montando a indignação do Giovano, e agora 11 a 6, muito próximo de conquistar a virada, a equipe do PC2. Tenta agora uma pingada em tempo de defesa, e consequente, uma vez que ele estava só defendendo, não deveria tentar isso. E com isso, chega uma virada no 7, em 12 a 6. Reliço de 7, os árbitros se preparam, e vai sacar aqui pela equipe do PC2, a Gabriela, liderando o jogo em 12 a 6 nesse momento. Seguem atacando ali, buscando o Giovana no jogo, agora uma pingada ao centro. Dozeiro desentendimento entre a Gabriela e a Vanessa, que lançaram a rede para o ataque. E agora, vai sacar a Bruna, em 7 a 12. Fica muito com a cocafunda, e acaba jogando para fora. Vanessa sacando agora, em 13 a 7. Bela pingada agora da Gabriela, que põe mais uma no chão, e vai a 14 a 7 no placão. Mais um ponto agora, dessa vez, com o ataque de batida da Vanessa, abrindo 15 a 7 no placar, e caminhando para levar esse jogo para a vitória no primeiro set. Esse é o final da categoria infantil, a segunda etapa do Campeonato Mineiro. O Pateca é disputado aqui no Praia Clube de Uberlândia. Mais um belo ataque da Vanessa, agora com muita técnica, apanhando o Pateca à frente, arranhando o Samba com força, para abrir 16 a 7 no placar, arrancando o pedido de tempo por parte da Bruna, e o jogo descamba para uma situação em que, com essa desvantagem do placar, em mais de 9 pontos nesse momento, ficando praticamente impossível a reversão do resultado. Do lado aqui, na semifinal de Betinho e Bruno, contra Ricardo e Léo, temos um resultado de 12 a 10 para Ricardo e Léo, no tiebreak. Betinho e Bruno, sob uma imensa tensão ali, porque ele sabe da importância do problema de um resultado como esse. Ricardo e Léo, alternando posições em quadra, acabam os 20 segundos, ele fica uma equipe de defesa muito forte, sabe a importância de não deixar cair agora o pontinho, e vai sacar Betinho em 11 a 12, para a decisão desse jogo, que já se arrasta a mais de uma hora e meia, com grande tensão por parte dos atletas. Situação polêmica, o juiz diz que a peteca tocou na rede, o juiz fala que não, que foi no ar, e ele finalizou antes, não considerando isso. A questão é que ele deu os 20 segundos antes. Bruno, Bruno se desespera ali, a situação normalmente é tensa, mas o que tudo indica, o juiz está considerando, o que ficou correndo é que deu os 20 segundos antes dela batê-la na rede, entendeu? Deu os 20 segundos antes de batê-la na rede, não foi porque bateu na rede, foi antes de bater, estava a caminho da rede. Os atletas estão aqui indignados, e enquanto eles discutem aqui e tentam resolver, sabemos da tensão que o momento todo o eixo tem. Temos aqui 10 iguais, no jogo do segundo set, entre Lucas e Cabide, enfrentando Celta e Breno, pela primeira semifinal da categoria do Master Meal, na primeira classe. Do outro lado temos, Gustavo Barão e Fernando Espini, enfrentando Binho, e Gustavo tem, daqui a pouquinho diremos para vocês o placar daquele jogo. Podemos acompanhar um pouquinho do jogo aqui, de 11 iguais nesse momento, sendo que o primeiro set foi vitória de Lucas. A partir daqui parece que vai ser reiniciado, não sabemos qual foi a decisão do juiz, se aponta o Ricardo Léo ou não. Há muita discussão aqui, não se sabe o que aconteceu, mas aparentemente vai prevalecer o placar em 13 a 11 para Ricardo Léo. O que aconteceu naquele ponto, se a peteca foi no ar ou não, antes de atingir a rede do outro lado, que é um obstáculo, se ela atingiu a rede do outro lado, antes dos 20 segundos, seria ponto de Betinho e Bruno, qual é o que eles estão reclamando, mas o juiz considera que quando a peteca atingiu a rede, já havia andado os 20 segundos. Realmente o relógio mostra mais de 20 segundos, apenas mesmo o olho dele, para dizer se foi ou não, antes ou depois de ter batido na rede. De qualquer forma, ele sempre tem o destaque de juiz, é imparcial, justo e leal. É essa a posição dele, e é para isso que importa. O placar, estava mostrando aqui todo o tempo, vantagem de dois pontos, para o Ricardo e o Léo, e é o que parece agora, há um desentendimento ali, se é 13 e 11 ou não. Há uma dúvida nesse jogo, muito intenso o ambiente, vamos deixar que eles tentem se entender, para que possamos ver o que está acontecendo. aqui do lado, temos Gabriel e Vanessa, com larga vantagem agora, de nove pontos no placar, saca a Vanessa em 12, em 22, 13, buscando a Bruna na quadra nesse momento, passando na paralela do Giovanni, belíssima pingada, vemos ali a Bruna se atirando, mas não consegue defender, com isso temos essas meninas chegando a 24, 13, e tem o primeiro set point em mãos de jogo. Mais um pontinho agora de pingada, com isso elas chegam a 24, 13, saca agora a Gabriela, podendo fechar o primeiro set. Bela batida da Vanessa, Giovanni segue defendendo firme, de direita e esquerda, a Vanessa fica com a pingada, que fica na fita, e agora, a dura missão de fazer 10, defender 10 set pontos, missão praticamente impossível, para Bruna e Giovanni, precisam fazer muitos pontos. Jogada de craque agora, da Bruna, deslocando muito bem a Vanessa, e jogando no canto esquerdo, de Gabriela, sem chance de defesa. Primeiro set ponto salvo, elas tem que salvar mais 9, não salve no segundo, vitória no primeiro set, parcial em 25, 15, para a equipe PT-C2, Gabriela e Vanessa. Mais um jogo feminino aqui, de uma categoria, pós-adulto, onde temos atletas conhecidos, aqui de Cuiutaba, enfrentando uma equipe de praia. As unidades de atletas de Cuiutaba, nesse momento, representam as cores do PT-C, enfrentando o Praia Clube, e seguem liderando, nesse momento, em 25 a 8, para finalizar o primeiro set. Há uma grande desvantagem, a equipe aqui do PT-C, é Ruskaya e Cristina, atletas bem conhecidos, enfrentando Ângela e Edmara, da equipe Praia 2, nessa categoria. Deixa eu ver com os dias, se não se é final, se é final, se é final. Deixa eu ver. É, praticamente, não é só... Não, não. Não, será que não é só... Tem mais jogos ainda? Não, não. Ok. Cristina e Ruskaya, venceram muito bem esse jogo, é uma chave ainda, que é um jogo de céu-terno, então não dá para saber ainda, mas pela diferença, pela experiência que elas têm, tudo indica que elas tendem a ser aí as campeãs. Jogo muito tenso aqui do lado de Betinho e Bruna, Ricardo e Léo, que nesse momento vão sacar em 14h13, peteca nas mãos, aparentemente, de Ricardo e Léo, que terão o primeiro match point da partida, em tempo de ataque. Jogo bastante tenso, com muita discussão, bastante arrastado, partida que começou às 9h da manhã, já... Tchau, 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 tchau.